Pra tocar nos paredões, gizum, bota ela pra flexiona checa Vai, vai, tamo junto moleque, manda pra ela assim ó O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela O flechinho tá aí, hoje vai arrebentar com ela É que ela flexiona a tcheca Ela vem por cima toda arreganhada Ela gosta da brabeza Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Exclusivo Luiz Henrique Divulgações DJ Preado e Carpina É nóis, conexão pesada moleque O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela O flashinho tá aí, hoje vai arrebentar com ela É que ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca É que ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca É que ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela vem por cima toda arreganhada Ela gosta da brabeza Ela vem por cima toda arreganhada Ela gosta da brabeza Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca É que ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral E aí, Jason, apaga a luz aí que ela vai mexer a rabo agora Vai! Olá, tudo bem? E que vem, moleque? É pra tocar no paredão Ô mulher, tu vai descendo e eu batendo palma pra tu Ô mulher vai rebolando e eu batendo palma pra tu Eu sou teu fã no mero um Eu sou teu fã no mero um Uh, 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 uh Adoro quando tu fica e despeca com o bumbum Uh, 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 uh Adoro quando tu fica e despeca com o bumbum Ela vai bater, ela vai bater, ela vai bater, ela vai bater A poupa da bunda no chão por maloca todinho Ave Maria, que mina louca Desceu com a poupa Subiu com a poupa No chão, vai Oi, joga o bumbum, vai sua louca Desceu com a poupa Subiu com a poupa No chão, vai Oi, joga o bumbum, vai Oi, popozão de terremoto Batendo a bunda no chão Sentadão Sentadão Oi, sentadão Sem perder a concentração Sentadão 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 E não perde a concentração Uh, 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 vai Eu adoro quando tu fica e despeca com o bumbum Alô, DJ Jesus Divulga, moleque Dom Diego, blog do empregueiro Vamos junto Vai Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Cê Maria Que mina louca Desceu com a poupa Subiu com a poupa No chão, vai Oi, joga o bumbum Vai sua louca Desceu com a poupa Subiu com a poupa No chão, vai Oi, joga o bumbum Vai Oi, popozão de terremoto Batendo a bunda no chão Sentadão Sentadão Oi, sentadão Sem perder a concentração Sentadão 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 E não perde a concentração Uh, 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 vai Eu adoro quando tu fica e despeca com o bumbum E vai pra todas as novinhas É o flechinho benção Vai mandar pra elas, vai Tá ligado, né? Assim, ó Entrei na rua dela com meu trator rebaixado O som no porta-mala tocando forró pesado Foi quando eu percebi que ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Dez garrafas de vinho, ficou mal intencionada Aí fui no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Um coração que é vagabundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Vai, vai É o flechinho benção DJ Augusto e Tiago e Parativi Deixa dar um moleque É nóis Vai Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Entrei na rua dela com meu trator rebaixado O som no porta-mala tocando forró pesado Foi quando eu percebi que ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Dez garrafas de vinho, ficou mal intencionada Aí fui no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu É, tá roxeda Tu nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Um prêmio, né? Tá roxeda Tu nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Vai, vai, é o flechinho benção Homens e mulheres, essa daqui vai pra vocês Vem dançando agora no idioma arabês Vai É cachorro produções, é nóis Rala, 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 checa no chão E rala, 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 checa no chão Rala, 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 checa no chão Então Rala, 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 checa no chão Então treme Vai, mexe essa cintura envolvente Então treme Vai, vem fazendo a dança do ventre Então treme Vai, mexe essa cintura envolvente Então treme Vai, vem fazendo a dança do ventre Homens e mulheres, essa daqui vai pra vocês Vai fazendo agora no idioma Já sabe Rala, 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 checa no chão Então Rala, 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 checa no chão Rala, 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 checa no chão Então Rala, 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 checa no chão É o flechinho benção Olá, tudo bem? Já sabe, né? É Luiz Henrique e divulgações Esse sim é moral Então treme, goi, mexe essa cintura envolvente Então treme, goi, vem fazendo a dança do ventre Então treme, goi, mexe essa cintura envolvente Então treme, goi, vem fazendo a dança do ventre Homens e mulheres, essa daqui vai pra vocês Vai fazendo agora no idioma Rala, 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 checa no chão Então rala, 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 checa no chão Rala, 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 checa no chão Então rala, 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 checa no chão É o flechinho benção Olá, tudo bem? Já sabe, né? Eu olhando pra novinha e ela olhando pra mim Segurei pelo cabelo e disse, ajoelha aí Fiquei de ponta de pé, carai, tô passando mal E a danada se garante fazendo uma prova Ajoelha, bença, se prepara pra mamar Tá de aparelho, bença, devagar pra não machucar Olha o leite, bença, não pode chegar pra cá No cantinho da parede, que é pra ninguém não notar E ajoelha, bença, se prepara pra mamar Tá de aparelho, bença, devagar pra não machucar Olha o leite, bença, não pode chegar pra cá No cantinho da parede, que é pra ninguém não notar Aí depois que eu dei o golpe de chupe a menina, aí chegou o tabacudo né, falou assim pra ela Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações Manda assim pra ela, ó, vai, vai Idiota, idiota, beijou na boca da novinha que chupou minha piroca Idiota, idiota, beijou na boca da novinha que chupou minha piroca Alô mano DJ, já gravações, vamos junto papai, é nóis Eu olhando pra novinha e ela olhando pra mim, segurei pelo cabelo e disse Ajoelha aí, fiquei de ponta de pé carai, tô passando mal E a danada se garante fazendo a prova, ajoelha bença Se prepara pra mamar, tá de aparelho bença Devagar pra não machucar, olha o leite bença Não pode chegar pra cá, no cantinho da parede Que é pra ninguém não notar, e ajoelha bença Se prepara pra mamar, tá de aparelho bença Devagar pra não machucar, olha o leite bença Não pode chegar pra cá, no cantinho da parede Que é pra ninguém não notar, ô bença Aí depois que eu dei o golpe e chupi a menina Aí chegou o tabacudo, né? Falou assim pra ela, ó Olá, tudo bem? É, então vai Então manda assim pra ela, ó Vai, vai Idiota, idiota Beijou na boca da novinha que chupou minha piroca Idiota, idiota Beijou na boca da novinha que chupou minha piroca Idiota, idiota Beijou na boca da novinha que chupou minha piroca Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Ó, isso é o flechinho benção Então vai, anota a placa, vai Olá, tudo bem? Ela ficou especialista quando perdeu o cabaço Veio demais, peguei e dei uma massa E a novinha gambou Quis repetir o macete Não sou jabulatão, mas hoje eu vou te dar prazeres Não sou jabulatão, mas hoje eu vou te dar prazeres E aí? Ô bença! E essa já foi, então manda essa aqui Eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei Eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei É o flechinho benção Ela ficou especialista quando perdeu o cabaço Veio demais, peguei e dei uma massa E a novinha gambou Quis repetir o macete Não sou jabulatão, mas hoje eu vou te dar prazeres Não sou jabulatão, mas hoje eu vou te dar prazeres E aí? Ô bença! E essa já foi, então manda essa aqui Eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei Rebola no meu cacete Vai, vai, ô bença! Vai, 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 vai Aquele jeito Se é o flechinho benção, tu vai Alô DJ dentão É o veneno do rato, moleque É que o flechinho tá no comando e tu obedece O jeizo tá no comando e tu obedece E senta, senta, sarra, sarra Menina, tu vem na vara Não para, não para E não para, não para, para Senta, senta, sarra, sarra Menina, tu vem na vara Não para, não para E não para, não para O paredão é mestre O flechinho é mestre O jeizo é mestre Se ele mandar, tu vai, tu desce O flechinho é mestre O paredão é mestre O tu, 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 vai Se ele mandar, tu vai Pois senta, senta, sarra, sarra Menina, tu vem na vara Não para, não para E não para, não para Senta, senta, sarra, sarra Menina, tu vem na vara Não para, não para E não para, não para Vai! Seu flechinho benção Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral É que o flechinho tá no comando e tu obedece O jeizo tá no comando e tu obedece E senta, senta, sarra, sarra Menina, tu vem na vara Não para, não para E não para, não para Para! Senta, senta, sarra, sarra Menina, tu vem na vara Não para, não para E não para, não para O paredão é mestre O flechinho é mestre O jeizo é mestre Se ele mandar, tu vai, tu desce O flechinho é mestre O paredão é mestre O tu, tu, vai Se ele mandar, tu vai Pois senta, senta, sarra, sarra Menina, tu vem na vara Não para, não para E não para, não para Não, senta, senta, sarra, sarra, menina, tu vem na vara Não para, não para, e não para, não para, vai Seu flechinho bença Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações E aí, bença, era o vento não dançar essa, tá? Seu flechinho bença, não vai É que na festa do Jason é o verdadeiro fundunço E na festa do Flechinho é o verdadeiro fundunço Nossa, que absurdo, nossa, que absurdo E tá com o rabitão com força, com força, com tudo Tá com o rabitão com força, com força, com tudo E tá com o rabitão com força, com força, com tudo E tá com o rabitão com força, com força, com tudo E tá com o rabitão com força, com força, com tudo E tá com o rabitão com força, com força, com tudo E aí, Cláudio CDs, é nóis É que na festa do Flechinho é o verdadeiro fundunço É que na festa do Jason é o verdadeiro fundunço E na festa do Flechinho é o verdadeiro fundunço Nossa, que absurdo, nossa, que absurdo E tá com o rabitão com força, com força, com tudo E tá com o rabitão com força, com força, com tudo E tá com o rabitão com força, com força, com tudo E tá com o rabitão com força, com força, com tudo E tá com o rabitão com força, com força, com tudo A guerrinha da... Cadê o baixo? A guerrinha das amigas no baile agora deu treta Deu treta, né? Disputando com o bumbum quem joga mais na safadeza Na safadeza E aí, quero ver quem senta mais se é moreno ou é a loira E aí, GS da upanta, vai Não vai descendo com o caralho carrabita nessa porra Vai descendo com o caralho carrabita nessa porra Vai descendo com o caralho carrabita, né? Não vai descendo com o caralho carrabita nessa porra Entendeu? Não foi benção Se não entendeu, vai entender agora Quero ver quem senta mais se é moreno ou é a loira Você é a loira Quero ver, não vai descendo com o caralho cá Vai nessa porra, vai descendo com o caralho cá Rabita nessa porra, vai descendo, vai Rabita nessa porra, vai descendo com o caralho cá Rabita nessa porra, ó, dá um pano, vai Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Não mexe comigo não, tá? O bagulho tá nojento, vai, vai Quero ver quem senta mais se a moreno é a loira É a EGS da Upanta, vai Não vai descendo com o caralho cá Rabita nessa porra, vai descendo com o caralho cá Rabita nessa porra, vai descendo com o caralho cá Rabita nessa porra, não vai descendo com o caralho cá Rabita nessa porra, entendeu? Não foi benção, se não entendeu, vai entender agora Quero ver quem senta mais se a moreno é a loira Você é a loira, quero ver Não vai descendo com o caralho cá Vai nessa porra, vai descendo com o caralho cá Rabita nessa porra, vai descendo, vai Rabita nessa porra, vai descendo com o caralho Rabita nessa porra, ó, dá um pano, vai Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações É o flechinho benção, alô meu segurança cabubuia Vamos junto, moleque Duvidas não deixa errar, vem Não vai Começou o novo duelo, é o flechinho que tá mandando Morena jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano 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 Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dar e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vem aqui me dar Então vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui me dar Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ei, Geizo, vamo conversar, né meu parceiro, fazia amizade Luiz Henrique, divulgações, esse sim é moral Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dar E vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui me dar Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Ó, ô caralho, alô traque balaca, fechadão com flechinho moleque, é nóis É que a transa dessa benção entrou na minha mente Ela ficou feliz e eu fiquei contente Em cima ela sentava de um jeito gostosinho, vai Senta novinha, vem devagarinho Vai senta, pensa, vem devagarinho Ó, ô imensa, pensa, sentadinho, jeito gostosinho Vai senta, vem, vai Oi, vai senta, pensa, vem devagarinho Senta, vai Oi, senta novinha, vem devagarinho Pode sentar, né? Vamos, vamos Senta e quica a vencita De tanta arrebaba senta e quica, né? Você Começa com a gente, faz amizade Jason, é nóis É que a transa dessa benção entrou na minha mente Ela ficou feliz e eu fiquei contente Em cima ela sentava de um jeito gostosinho, vai Senta novinha, vem devagarinho Vai senta, pensa, vem devagarinho Em cima essa benção senta de um jeito gostosinho, gostosinho Vai senta, vem, vai Oi, vai senta, pensa, vem devagarinho Senta, vai Oi, senta novinha, vem devagarinho Pode sentar, né? Vamos, vamos Senta e quica a vencita De tanta arrebaba senta e quica, né? Você Começa com a gente, faz amizade Jason, é nóis Vamos, vamos Senta e quica a vencita De tanta arrebaba senta e quica, né? Gostei Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Diretamente da cidade de dois mil Da partida do Jason Olá, tudo bem? É o Flechinho, pensa Uma benção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta É que ela deixa a bunda lenta Vai com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Vai com a bunda lenta Olha o movimento como ela faz E as fãs dela não aguenta Olha o movimento como ela faz E as fãs dela não aguenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta É que ela vai com a bunda lenta Vai com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Uma benção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta, é que ela deixa a bunda lenta Vai com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Vai com a bunda lenta, olha o movimento como ela faz E as fãs dela não aguentam, olha o movimento como ela faz E as fãs dela não aguentam, é que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, é que ela vai com a bunda lenta Vai com a bunda lenta, desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, vai Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Seu flechinho bença Pensou que ia ficar por baixo, né mulher? Tem muita mulher na rua Danada Vai! Briga comigo direto Já quer terminar, fala que eu não presto E eu vou me afundar, fala que eu vou morrer só Ai que dó, quem ri por último ri melhor Eu fiquei só, eu fiquei só, né? Eu fiquei só, né? Eu fiquei só, um às cinco amiga tua Eu fiquei só, vivendo várias loucuras Eu fiquei só, namorando com tu e mais duas Você acha que eu fiquei só, com tanta mulher na rua Eu fiquei só, um às cinco amiga tua Eu fiquei só, vivendo várias loucuras Eu fiquei só, namorando com tu e mais duas Você acha que eu fiquei só, com tanta mulher na rua Você acha que eu fiquei só, com tanta mulher na rua Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Briga comigo direto Briga comigo direto Já quer terminar, fala que eu não presto E eu vou me afundar, fala que eu vou morrer só Ai que dó, quem ri por último ri melhor Eu fiquei só, eu fiquei só, né? Eu fiquei só, né? Ó Eu fiquei só, um às cinco amiga tua Eu fiquei só, vivendo várias loucuras Eu fiquei só, namorando com tu e mais duas Você acha que eu fiquei só, com tanta mulher na rua Eu fiquei só, um às cinco amiga tua Eu fiquei só, vivendo várias loucuras Eu fiquei só, namorando com tu e mais duas Você acha que eu fiquei só, com tanta mulher na rua Você acha que eu fiquei só, com tanta mulher na rua Exclusivo! Luiz Henrique, divulgações Aumenta o paredão aí Se é o flechinho, venha essa Verdadeiro Até se prato de cadela Manda pra elas assim, vai Sabe aquelas minas, cachorra, piranha, sapeca Então, então, então Pode trazer elas Que o flechinho dá um trato Põe no pelo e bota nela Então cancela As moças de família acertam Que minha meta na favela É só pegar a mulher pra ver Sei que eu sou a Adestrador de cadela E que eu sou a Adestrador de cadela E nós pega, bota na check E depois solta na banguela E nós pega, bota na E depois solta na banguela E nós pega, bota na check E depois solta na banguela E nós pega, bota na check E depois solta na banguela Vai, vai, vai Sabe aquelas minas, cachorra, piranha, sapeca Então, então, então Pode trazer elas Que o flechinho dá um trato Põe no pelo e bota nela Então cancela As moças de família acertam Que minha meta na favela É só pegar a mulher pra ver Sei que eu sou a Exclusivo Adestrador de cadela Luiz Henrique, divulgações Adestrador de cadela E nós pega, bota na check E depois solta na banguela E nós pega, bota na E depois solta na banguela E nós pega, bota na check E depois solta na banguela E nós pega, bota na check E que eu sou a Adestrador de cadela E que eu sou a É adestrador de cadela E nós pega, bota na check E depois solta na E nós pega, bota na check E depois solta na banguela E nós pega, bota na jack E depois solta na banguela Vai, vai, vai E depois solta na banguela E nós pega, bota na jack E depois solta na banguela E nós pega, bota Tá ligado, né? Tá ligado, né? E que eu sou a Adestado, dica Dela e que eu sou a É adestado, dica E nós pega, bota na jack E depois solta na E nós pega, bota na jack E depois solta na banguela E nós pega, bota na jack E depois solta na banguela Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Tchau